Como é que é YouTube? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, mais um react de música que eu vos trago aqui ao canal. O meu nome é Rix, estava aqui à procura da minha garrafa d'água, por isso é que olhei para o lado. Malta, hoje vamos ouvir a nova música do Tillman, a música chama-se Vampira. Ora, eu não conheço este artista, o Tillman, não faço ideia de quem seja, nunca ouvi uma música dele, pelo menos, pelo menos que eu saiba. Nunca ouvi uma música dele, mas vejo que ele tem aqui bastantes músicas, tem aqui 4 músicas e contam com a participação de alguns bons artistas. É isso mesmo. Bem, vamos lá ficar a conhecer aqui o Tillman. Antes de ouvirmos a música, peço-te apenas que baixes a página, que entres na descrição deste vídeo e que carregues nos links que lá estão, no meu Instagram e na minha Twitch. Segue-me nessas redes sociais, subscreve aqui também o canal e ativa o sininho das notificações. Peço-te que vejas comigo este vídeo até ao fim, que é super importante para no final, se gostares, deixares um like. Bem, vamos então ouvir Tillman Vampira. Bora lá. Olha. Eu acho que esta música foi do Halloween, pessoal, porque esta música saiu no dia 6. deste mês. Vampiras, disco, world records. Vamos fumar um grau. Vamos fumar um grau. Vamos fumar um grau. Olha esses visuais já engraçados aqui. Se o vídeo for todo assim com visuais e se for uma experiência bem, bem, bem interativa e bem, bem, bem diferente, vai ser nóis. Bora lá. Ah, tens de confiar mais nessa mina, meu mano. Tenho a certeza que ela não é vampira e que não quer sugar a tua conta, mano. Tenho a certeza que ela quer sugar a outra coisa, pá. Não seja assim, mano. Deixe que confiar mais. Deixa eu já dizer que eu estou a gostar do flow do man. Estou a gostar do beat. Estou a gostar do beat. Estou a gostar do flow. Cuidado, pessoas que tenham epilepsia, cuidado. Isto é perigosíssimo. Isto o videoclip está a banger. É verdade, pá. Isto é bom? Caralho! Isto foi um improviso, mano. O pessoal se fez e gravou. Vou passar para o som, bro. Tá nice! Tá nice, mano. Tá nice, mano. E qualquer pesadelo que tenta me assombar O mano aqui a dizer que Ela só quer sugar a minha brisa Ela só quer ser fixe como eu Não tem mal nenhum Temos de ser uns para os outros Temos de confiar nas nossas mulheres O mais importante é que tu confies na tua mulher É que vocês se deem bem É que falem Partilhem Comuniquem E aí o vampiro até troca de papel Em vez de ser a mulher passa a ser o homem O homem só quer sugar o sangue O homem só quer sugar o sangue da mulher É assim mesmo Ai não Bem bom som Aqui o Tillman a dizer que fez isto de improviso Acaba por conferir Todo um realismo Diferente Porquê? Porque o artista Quando está a gravar a improviso É bastante diferente Tu vais ouvindo a música E vais divagando naquilo que a música te dá A música dá a palavra Puxa a palavra Então do meu ponto de vista Acaba por ser um trabalho mais pessoal E menos Como é que eu vou dizer? Formatado Menos formatado Como sai tudo naturalmente E tudo muito improvisado Acaba por ser uma coisa menos 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 planeada É assim Isso tanto pode ser bom Como pode ser mal Porque é claro que um beat Portanto Uma letra planeada Tem sempre um impacto diferente Acaba por ser mais forte Portanto Porque tu tens tempo Para estar a pensar em temas Que são Que são Que são mais profundos E portanto Acabas por desenvolver esses temas É isso aí mal Espero que tenham gostado Da música Eu vou ficar por aqui com o react Ouçam aí mais uma vez Aqui da minha parte Um grande abração Muito obrigado por estarem desse lado Subscreve aqui o canal Ativa o sininho das notificações E dá um likezão Fortíssimo Vejo-te aí num próximo vídeo Um abração Aqui do Tomano Ricks Fui! Fui!